O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi condenado pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro em 2015, depois ele foi condenado duas vezes em 2016, na primeira condenação a pena foi de 15 anos, na segunda condenação a pena foi de 9 anos e uma terceira condenação de 10 anos. Todas essas condenações são apenas parte das várias, das mais de 11 ações que o Vacari enfrenta, todas por acusações do Ministério Público, porque o Vacari ele é um símbolo para Lava Jato. Ou seja, não dá para construir a tese de que o PT é uma organização criminosa, se não tiver um tesoureiro, alguém profundamente ligado ao dia a dia, à administração do partido, se esse sujeito não for um bandido envolvido em corrupção, achar que aos pobres empresários, que doaram dinheiro para o PT como para outros partidos, sem que exista a figura do Vacari, dificulta toda a construção das teses para atingir especialmente o PT, que foi isso que a Lava Jato e principalmente o Sérgio Moro, aliado ao Ministério Público, com a Polícia Federal, fizeram desde que começaram as investigações, desde que no final de 2016 a Lava Jato começou a apertar o cerco contra o Lula e o Vacari ocupou então esse papel primordial para se tornar o símbolo da corrupção. Era preciso prender o Vacari a qualquer preço e para mantê-lo preso foi usado sempre aquele mesmo argumento de que solto ele atrapalharia as investigações. Muito bem, este ano, em junho e agora em setembro, o Vacari foi absolvido duas vezes, uma em junho e outra em setembro, das primeiras ações, a primeira condenação a 15 anos de prisão, ele foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e depois, pelo mesmo tribunal, ele foi absolvido da condenação de nove anos. Agora, no próximo dia 7 de novembro, o Vacari vai ser julgado pela última condenação pelo Moro que o mantém ainda preso. Se essa condenação sobrevier, o Vacari pode sair da cadeia, fatalmente irá sair da cadeia, se houver essa absolvição pelo TRF-4. E, pela lógica, isso deveria acontecer porque, nas duas absolvições anteriores que o TRF-4 aplicou ao Vacari, elas foram em situações exatamente iguais à terceira condenação. Como é que foram possíveis essas condenações, essas três condenações pelo Sérgio Moro, além das outras que ele ainda pretende fazer, está por fazer, como é possível que essas condenações tenham sido proferidas se a lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, determina no seu artigo 4º, parágrafo 16º, que nenhuma condenação será proferida com base exclusivamente em colaboração de delatores, ou delação premiada. Não basta o delator acusar, ele precisa apresentar provas. O TRF-4 já absolveu o Vacari duas vezes, porque não foram apresentadas provas pelos delatores. Não se sabe como o Moro, nas duas vezes anteriores, e provavelmente nessa terceira, como ele condenou sucessivamente o Vacari, com base apenas nas delações, sem apresentação de provas. Isso infringe a lei. Mas ele tinha que condenar o Vacari a qualquer preço. E agora, eu conversei com alguns analistas, juristas, e me disseram que a terceira condenação, ela é exatamente igual às duas anteriores. Foi feita com base nas acusações dos delatores e em suposições do Moro, em inferências do Moro. Provavelmente, o TRF-4 deve colocar o Vacari em liberdade, a menos que a mídia se mobilize. Pode acontecer, como o judiciário atualmente é muito refém da mídia, evidentemente que pode acontecer de Globo, Folha de São Paulo, ou veja esses veículos começarem a dizer, vai colocar um bandido em liberdade e tal, e aí deixa de interessar o que ele fez, ou deixa de fazer, e entra o interesse das autoridades, principalmente do judiciário, de não comprar briga com a opinião pública, ou com a opinião publicada, o que é uma coisa assustadora, porque qualquer um de nós pode ser vítima de uma situação como essa. A mídia cria uma suposta comoção, e o judiciário de Cócoras, de quatro, vai lá e faz o que a massa quer, é a volta do julgamento de Jesus Cristo e Barrabás. A massa, por mais que seja insana a decisão dela, o judiciário vai humilhado, cabisbaixo, e obedece a massa. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser animador que tenham ocorrido as absorvições anteriores do Vacari, apesar de que realmente isso irritou profundamente a mídia, escreveram editoriais, artigos, e mesmo assim, foram duas absorvições do mesmo Vacari, que é um símbolo tão importante para a Lava Jato. A absorvição do Vacari coloca a Lava Jato numa situação imagética muito ruim, porque as pessoas começam a se perguntar meu Deus, o Vacari tem 59 anos, ele está preso há 3 anos, não existe previsão em nenhuma lei para colocar alguém atrás das grades por 3 anos, sem uma condenação, ao menos em segunda instância. Vacari começou a cumprir pena muito antes de ser julgado em primeira instância, e permaneceu preso após o julgamento em primeira instância, que ele poderia, ele teria o direito de recorrer em liberdade, não poderia ter sido preso. Foi usada aquela história de que ele atrapalharia investigações e destruiria provas, que é uma coisa que ninguém imagina que aconteça. Você tem aí Aécio Neves, você tem aí tantos políticos, tantas pessoas, até a irmã do Aécio Neves, totalmente envolvida em corrupção, não tem foro privilegiado, não houve prisão, não foi mantida a prisão, uma mulher que com certeza está tratando de, né, ocultar provas. O Rocha Loures, né, o comparsa do Temer, está aí em liberdade. Então a prisão do Vacari incessante há três anos, ela nos assusta, ela assusta a sociedade porque se esse sujeito for absolvido pela terceira vez, ele vai sair da cadeia na seguinte situação. Fiquei três anos na cadeia, perdi três anos da minha vida, sofri o impensável e eu sou inocente. Hoje eu sou inocente. Fui considerado inocente pela justiça. Em que tipo de sociedade uma pessoa cumpre uma pena dura de três anos de cadeia e depois descobrem que ela é inocente e nada acontece? Nada vai acontecer com o Sérgio Moro? Provavelmente nada. Mas esse é um problema de toda a sociedade brasileira, inclusive de você que apoia esse tipo de coisa. Você nunca sabe, mas amanhã você pode ser vítima desse monstro que você ajudou a engordar com o seu apoio. Então vamos pensar muito bem e vamos cobrar essa autoridade. O juiz Sérgio Moro promoveu essas condenações criminosas que ele responda pelos seus atos. Nem que seja com pedido de desculpas. Bom pessoal, tem mais um assunto que eu queria falar com vocês que é o seguinte. Hoje é uma boa notícia, meio a tantas notícias ruins. Hoje o blog da Cidadania chega, hoje, 30 de outubro de 2017, o blog da Cidadania chega aos seus primeiros 10 mil inscritos. Eu quero agradecer a todos que atenderam o meu convite, se inscreveram no blog e agradeço os que ainda vierem a se inscrever. Quero pedir às pessoas que continuem se inscrevendo porque fortalece o canal e nos dá condições de continuar produzindo cada vez mais vídeos da melhor forma que a gente puder produzir. Eu quero dizer que foi um crescimento muito rápido até o começo do ano, primeiro semestre. A gente usava o canal mais para publicar um vídeo ou outro. a decisão efetiva de fazer o canal avançar, de transformar, de atuar com mais decisão nesta plataforma que é o YouTube, foi uma decisão de 3, 4 meses atrás e a subida das inscrições foi muito rápida e muito efetiva nesse período e, mais uma vez, eu só posso agradecer a todos, nós, da equipe que produz, eu, o Felipe, que pilotamos mais de perto esse canal, nós agradecemos a todos vocês e eu desejo que todos tenham uma grande semana que é uma semana mais curta, mas que, nesse período curto, promete ainda algumas emoções. Um grande abraço para todo mundo.